Ô, mãe! Fala, menino! Onde é que tá meu lápis de cor? Como é que eu vou saber onde é que você guarda seu lápis de cor, menino? Tô atrasado pra aula de artes, mãe! Me ajuda! Chorro! Eu achei seu lápis, agora ele é meu! Nem pense nisso, nhoque! Me devolve! Ah lá, a tia da van chegou, meninos! Vamos! Ai, cadê o Bolt? Estou logo aqui, mamãe! Estava terminando de apontar meu lápis! Ah, menino inteligente! Venham todos aqui agora mesmo me dar um beijo! Vão com Deus, tá? Amém! Amém! Oi, meninos! Como vocês estão? Oi, professora! Eu tô com fome! E aí, tia! Qual a boa? Oi, professora! Estou bem, obrigado! Aula de artes com a professora Fran! Vamos começar a nossa aula, então! Aprendendo a desenhar um porquinho, de uma maneira muito simples! Que legal, professora! O meu brinquedo preferido é o porquinho, sabia? Ah, vá! Não diga! Ninguém sabe disso! Olha ele, professora! Olha ele! Ah, já vão começar a tretar por aqui? Vamos parando, meninos! Vamos começar nosso desenho! Ó, venham aqui ver! Primeiro, a gente vai fazer a letra E! Segundo, a gente vai fazer a letra W! Mais uma letra W! Um S! E a letra O! Agora, a gente vai começar a ligar os pontos, ó! E aí, a gente bota uma letra A virada aqui! Só corrigindo aqui, gente! É uma letra M aqui em cima! A gente falta de uma orelha! Uau! Uau! Mais fácil que fazer nuvem! Agora, eu quero que vocês criem algo! Eu vou ali tomar um cafezinho e eu já volto, beleza? Qualquer coisa, professora! Ah, vocês podem fazer qualquer coisa! Podem se sentir à vontade! Vocês estão livres! Duas horas depois... Vamos começar, então, com o seu, menino Zorro! Vamos lá! Pode me explicar, Zorro? Claro! É contemporâneo! Eu fiz um som! Só que ele tá tão quente que derreteu o meio! Tipo o ovo frito, sabe? Ah! Mas só quem entende de arte mesmo pra entender esse desenho! Ok, eu vou dar uma nota pra você! Seis! Seis, Zorro! Só? Eu merecia dez! Se não fosse pra desenhar um só, Era só você ter dito, tia! A senhora disse que era livre! Tá, mas eu preciso dar uma nota! A minha liberdade de expressão vale seis! É, é! Tá bom! Então eu vou deixar as pessoas darem uma nota pro seu desenho! Comenta aqui embaixo que nota você acha que o desenho do Zorro merece! Quem vai avaliar são vocês aí de casa, ok? Acho justo! O meu é que vai ganhar! Veremos! Ô, Bolt, agora eu quero ver o seu! Claro, professora! Ah... E o que significa, Bolt? Significa que nós somos poeira de estrelas! Hã? Ora, professora! Isso aqui são estrelas! E nós somos apenas poeira delas! Tá, mas o que significa, Bolt? O universo é tão vasto e poderoso Que o melhor e pior de tudo É que não podemos controlá-lo! Nossa, como você é sensível, Bolt! Você merece nota dez! Um artista! Eu tenho uma reclamação, tia! Diga, Zorro! O meu astro sol você deu seis! E só porque o Bolt floreou a coisa você dá dez? E chama ele de artista? É que... É que... É que nada, tia! Você precisa valorizar a arte como um todo! Você tem razão, Zorro! Veja a minha, por exemplo, professora! Deixa eu ver! Mas você não desenhou nada, nhoque! Aí é que você se engana, professora! Essa arte se chama a bata do nhoque! Mas era pra criar algo! Eu criei! Só que eu sou realista! Que culpa eu tenho se o Zorro e o Bolt ficam aí sonhando? Ai, meu Deus! O pessoal de casa dá uma nota, então, pra cada desenho! Ó, tá aqui na tela, tá aqui e tá aqui, ó! E aí, qual nota merece? Que nota a senhora daria pro meu, professora? Ó, eu dou nota cinco pra você! Imaginei! Mas por quê? A realidade dói mesmo! Poucos aceitarão! Ai, meninos! Vocês são muito criativos! Agora a gente vai desenhar a nossa mão! Como assim? Ó, vejam só como é bem simples! A gente vai colocar a nossa mão em cima do papel e vamos desenhar a nossa mão! Nossa, difícil, tia! Peraí que eu vou ajudar vocês! Peraí! Nossa! A minha patinha é do tamanho de uma moeda? Não tá valendo nem cinquenta centavos, hein, Zorro? Ai, Nhoque! Olha ele, tia! Ah, Zorro! Você brinca com ele! Por que ele não pode brincar com você? É verdade! Estou ansioso para ver a minha patinha, professora! Vamos lá, então, Bolt! Agora é a sua vez! Ah, que linda! Ah, que linda! Eu amei! Ó, vamos então para a próxima tarefa! A próxima tarefa vai ser desenhar o colega do lado! Vamos lá, então! O Zorro vai desenhar o Nhoque! O Nhoque vai desenhar o Zorro! Bolt, você vai me desenhar e eu vou te desenhar! Ok? Ih, isso não vai dar certo, só acho! Tá, a gente pode tentar, tá? Vamos tentar! Nhoque, vira um pouco de perfil! Murcha o rabigão, Nhoque! Olha ele, professora! Oxi, então vai sair barrigudão no desenho! Pronto! Vamos ver, vamos ver! É, tá um pouquinho diferente, né? Deixa eu ver, professora! Aqui, olha! É assim que você me vê, Zorro! É, por quê? Porque eu preciso marcar o médico do Zorro pra você hoje mesmo! Nhoque, faz o Zorro! Estou curioso! Deixa comigo! Tá pronto! Mas já, Nhoque! Nossa, como você é um artista, não? Sou um artista nato! Deixa eu ver! Se você domina em fazer linhas retas, dá pra fazer o Zorro em um minuto, professora! Olha ele, tia! Ah, você provoca ele, Zorro! Eu não posso fazer nada! Agora eu vou desenhar o Bolt! Tá quase! Mais um pouquinho! Pronto! Nossa, professora! Você, como professora de arte, está mais pra de inglês! É verdade, Zorro! É verdade, Zorro! Agora eu vou desenhar você, professora! Tá bom assim? Perfeito! Põe a mão no colo! Ah, a mão aqui? Tá! Mais um pouquinho! Estou quase! Pronto! Deixa eu ver! Você me vê assim! Sim, professora! É! Tá bom! Um minuto! Moço! Por favor, cancela a pizza pra mim! Manda só salada! Isso! Só salada, por favor! Obrigado! Tchau, meninos! Até a próxima aula! Tchau, professora! E essa foi a aula de artes da Escolinha dos Pequenos Príncipes! E essa foi a aula de artes da Escolinha dos Pequenos Príncipes!